Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês meus amores? O vídeo de hoje é vídeo de recebidos e tem muita coisa legal e bacana por aqui que eu tenho certeza que você vai amar saber Mas antes, é pra você se inscrever no canal, continuar com o Facebook e me seguir lá no Instagram, arroba Glau do Arte 1 Se você não entendeu nada do que eu falei, vai aqui no box de informações que tá todos os links bonitinhos pra você me seguir nas redes sociais, tá? Pele maravilhosa, essa make poderosa Eu fiz no vídeo anterior que foi usando os lançamentos da Ruby Rose Então se você quiser conferir essa maquiagem, vai no vídeo anterior que você vai ver, tá? Bom, então gente, chegou muita coisa no correio e eu vou mostrar pra vocês algumas delas Tem muita coisa legal, inclusive coleção de blogueira, tá? Então vamos começar mostrando essa caixinha da Ricoche Eu achei ela muito linda, uma caixinha bem trabalhada, toda bonitinha E o melhor é que eles colocam o nosso nome dentro do seu Tipo Glau do Arte, ilumine sua maquiagem com o para-iluminador HD Glow Ou seja, eles mandaram a mensaginha e eles estão lançando, gente, um pó HD Glow Que é um pó iluminador, ó, a embalagem dele é assim, rosinha Eu achei linda essa embalagem e a cor é a Shine Eu não sei, gente, se tem mais cores, tá? Mas, ó, ele vem assim, tipo aquela embalagem de pó translúcido, sabe? Daí você pega o produto e aplica na pele e ele dá aquele iluminado bonito É, eu acredito que ele seja tipo aquele iluminador bem fininho Pra você usar de noiva E eu amei esse lançamento da Ricoche Em breve eu vou usar, tá? Enquanto pra vocês também lá no Instagram Então obrigada, Ricoche Amei, amei, amei Bom, gente, outro produtinho cheio aqui, assim, que eu amo Eu particularmente adoro Um dos meus produtos favoritos São os novos Leap Oils da Vult, tá? O seu novo ritual de beleza Então eles mandaram nessa caixinha, assim, linda E daí vem assim, ó Lindo, 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 lindo Então a Vult lançou três Lip Oils, tá? Então a gente tem o Lip Oil de menta, que é um brilho labial A gente tem o Sweet Lovers E a gente tem o Vanilla Lovers e o Mental Lovers, tá? Então você coloca a hashtag aí Cuida e hidrata Lip Oils da Vult Gente, achei muito bacana essa proposta Eu adoro, 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 adoro Gloss e esse aqui pra levar na bolsa são maravilhosos Então, Vult, só amores Por esse lançamento de vocês Obrigada por lembrarem de mim sempre, tá? Bom, gente A Cool Marina e parceria com a Arela Makeup Mandou uma castiga pra mim, ó Recheada de coisas É claro que eu tinha leído tudo já de dentro Pra dar uma adiantada, né? E a Cool Marina, pra quem não sabe Tem uma linha de cosméticos, de maquiagem Assinada pela Arela Makeup, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui Mais ou menos o que a Marina andou lançando E tem lançamento, tá? Eu vou mostrar o que ela já tinha na coleção E o que ela lançou agora, tá? Bom, primeiro eu quero começar Com esse... Com essa... Demaquilante de Fásico aqui, ó Ele é lindo Ele tem tipo um... Uma pegada assim... Meia lilás, assim Bem legal E vem escrito o nome dela com a Marina Ele tem 120ml, tá? Eu já ia falar muito bem dele Então tô curiosa pra testar É... E o nome dele é Pegasus Acho que eu vou colocar assim Tudo da Marina tem pome, tá, gente? Bom, não poderia faltar batom e gloss, né? Marina lançou um tom de gloss Que ele é lindo, gente É um gloss, assim Que chama Luxe, tá? Um gloss bem bonito, assim Metalizado, muito bonito E ela lançou cinco tons de batom Então, para as loucas do nude Tem vários, ó Tem apenas um vermelho Que ele é o Fênix Esse aqui, ó Vermelho, vem escrito com Marina E daí a gente tem o Marina Que é a cor dela Que é maravilhosa É um nude, assim Mais caramelo A gente tem o Ana Que ele é um nude Com fundinho dourado A gente tem o Gaia Que é um nude bem... Bem nude mesmo E a gente tem um que é mais Prontinho de boca Que é o Aurora Então, são cinco tons de batons Belíssimos, ó Na coleção da Comarina Então, o que você vai fazer? Se você quiser resenha Dos cursos da Comarina Você comenta aí embaixo Que eu vou responder pra vocês, tá? E fazer resenha em breve E essa aqui é a embalagem do batom Olha só que linda Ela também vem nessa pegada É... Tipo, estara, assim, sabe? Bem bonita E aqui tem uma... Você consegue ver o nome dos batons também, tá? E vende no site da Arela Makeup, tá? Pra quem quiser saber Bom, Marina também lançou Três iluminadores Não basta apenas um, gente Ela lançou três iluminadores Então, a gente... Olha só as embalagens Que linda Também laizinha, assim Bem bonita E eu vou mostrar pra vocês Eles também tem nomes, tá? Bom, o primeiro que eu peguei Ele vem assim A embalagem é bem pesadinha, tá, gente? Vem escrito Arela Makeup com Marina Iluminador Esse aqui é o Orion E olha que lindo Ele é um... Bem goldizão Bem douradão Olha só Papel negro, gente Esse aqui é um escadaló E daí vem também O Sirius Que ele é um... Um rose gold Também bem bonito Esse aqui é mais com a pele morena As claras Tipo a minha Fica para E tem também o... Lumos Que é um... Mais rosadinho Assim, bem bonito Tipo, meio... Rosado, meio champanhe Então, Marina, você arrasou Nessa coleção Achei para E o último produtinho, gente Que a Marina lançou Que é mega lançamento Esse sim é mega lançamento É a paleta dela Que chama Andromeda Olha só que legal, gente Ó Então, essa aqui é a embalagem E essa aqui é a paletinha E as cores estão belíssimas Olha que paleta linda E as... Olha a cartela de cores Que a Marina escolheu, gente Babado, né? É uma paleta super quente Vem com um tom bem alaranjadinho Outro mais avermelhado Outro mais vinhozinho E vem um tom também Para iluminar dourado Então, miga Parabéns pela sua coleção Parabéns pela atitude Da Arela Makeup A gente tem chamado A Marina Para fazer essa coleção, tá? Então, se vocês quiserem Rezens por uso da Marina Que vocês vão fazer Comenta aí embaixo Que eu quero saber, tá? Então, bora lá Para o próximo recebido Bom, meus amores O próximo recebido É de uma marca incrível Que é a Mais Vaidosa, gente Olha só Eles sempre mandam As... As... Os preços quentes dele Nessas caixinhas assim, ó Mais Vaidosa Pro E daí Essas são as embalagens Dos produtos Então, eles lançaram Sete bases E dois fixadores De make, tá? Bom, gente Eu não tenho cupom Lá no site da Mais Vaidosa Mas eles vendem Eu vou deixar o site deles Aqui no box de informações Para vocês Eles vendem tudo online E eles entregam Para todo o Brasil Eu não tenho cupom Mas a minha amiga Jessica Make tem Então você pode usar O cupom dela lá Que é Jessica Make, tá? Bom, eles lançaram Sete tons de base E elas são assim, ó Elas têm essa versão De bisnaga Para mim é maravilhoso Ela vem escrito Base líquida mate Oil free E fórmula vegana E eu acho também, gente Que a Mais Vaidosa Se inspirou Nos tons de bases Da MAC Porque ela vem escrito MV E a numeração É... Tipo... N10 Ou N10 Tem alguma coisa assim, tá? Então, ó Eu gostei também Uma coisa que é muito fácil De identificar nessa base É que ela tem uma ordem crescente Ou seja Essa é a 10 Ela é bem clarinha A gente tem a 20 Ó A gente tem a 30 MV 30 MV 40 MV 50 MV 60 E MV 70 Ou seja São sete tons de base aí Que eu tenho certeza Que vai agradar Muita gente, tá? E eu já vi falar Muito bem dessa base Lá no Instagram Já tá bombando, viu, gente? Bom Eles lançaram também Duas brumas Fixadoras É... Chama Makeup Fix Esse aqui Ele é com erva doce Alecrim É... Aveia E aloe vera Ou seja, gente Ele deixa a sua pele Endratada Fixa melhor a maquiagem Embalagem tá bem bonita, né? Dourada assim Achei lindo E vem também Esse Fix Makeup Glow Que tem os mesmos benefícios Desse, só que porém Ele adiciona glow na pele Então se você é mais do glow Mais da noite Vai com esse aqui Mais, tipo, dia a dia Vai com esse aqui, tá? São produtos pra você usar Profissionalmente também, tá? Então como eu falei Vou deixar o link aqui Caso vocês tenham interesse Em comprar esse produto Ainda mais vaidoso Que eu acho que são maravilhosos Custo-benefício Muito bom Pros produtos deles, tá? Mais vaidoso Tá de parabéns E se vocês quiserem também Que eu teste essa linha A base O Fix Comentem pra mim Que eu quero saber de vocês, tá? Bora Próximo recebido Prontinho, gente Vamos para o nosso próximo recebidos Que é da Max Love Gente, Max Love Mandou pra mim assim Nesse saquinho Muitas coisas Que eles gostaram E muito gloss Olha só isso Vou tirar os gloss Aqui pra vocês verem São cinco gloss Pelo que eu já vi aqui Deixa eu guardar essa embalagem Tá bem bonita Eu adoro As embalagens da Max Love Dá pra gente usar depois, né? Então eles lançaram Mais cinco gloss Daquela coleção Látex, tá, gente? E daí veio, ó O 22 Gloss Glitter Achei lindo Ai, na verdade A coleção inteira é de glitter Porque os outros Não eram de glitter Esse aqui é Ai, achei Para Max Love Arrasaram Ó, então veio O 21 Eu vou mostrar por ordem O 21 Ele é um rosinha Bem clarinho Aí veio Não, na verdade Eu comecei tudo errado, gente Ai, volta e rebobina Vamos começar com O 19 Que é esse aqui, ó Ele é um salmãozinho Com glitter Aí a gente tem O 20 Que é um rosinha Bebê Muito bonitinho Ó A gente tem O 21 Que é um rosa Um rosa mais queimadinho A gente tem O 22 Que é um vermelhinho Com glitter E a gente tem O 23 Que ele já puxa Para um uva Gente, amei Essa coleção de glosa Max Love Ó Top Eles usaram também Um demaquilante Para lábio, gente Ou seja Esses batons assim Mais mate Mais, né Seco Eles fizeram agora Um produtinho Que é um demaquilante Para lábio Então ele vem assim Nessa caixinha Daí você abre Ai Que cheiro maravilhoso Max Love Ai, que delícia, gente Dá vontade de comer Parece doce Amei Vou testar em breve Conto para vocês, tá E daí veio outra Bolsinha deles também Que é Que é Alme And Passe batom Olha só Eles mandaram para mim No carnaval Mas eu não tive tempo De ir no correio buscar Então só chegou agora E eles mandaram Tipo, gente Vários glitters Vários glitters Vários glitters E tá escrito aqui Ó Uma da Nacatia bem fofa O carnaval é uma vez por ano Vem curtir essa folia e bilhar Junto com a Max Love Obrigada, Max Love Então deixa eu mostrar para vocês Nossa É um glitter assim Bem grandão Eu acho que é um mega lançamento deles, hein Olha o tamanho desse glitter, gente Olha isso Não é aquele glitter convencional A embalagem mudou Tá muito mais bonita Muito mais profissional Então veio esse mais rosado Que ele é o 21 São vários glitter, gente Veio esse preto assim Bem bonito Ele é o 13 Veio o prata Que é o 24 Ó Veio o dourado Que é o 17 Gente, achei linda Veio também Um roxo Que é o 14 E veio também O 20 Que é o vermelho Olha que lindo Esses glitter Da Max Love Era Max Love Parabéns E o que eu achei Babado Muito mara Obrigada pelo presentinho E vamos seguindo agora com os nossos recebidos, né gente Beijo, Max Love Bom, meus amores Esse lançamento aqui é muito bafo Quem me acompanha lá no Instagram Viu que eu fui no lançamento da Feza É um lançamento de verão deles E assim, gente Achei maravilhoso A Feza agora tá investindo Em cosméticos Sem cuidados com a pele Então assim, gente Babado Ó Primeiro eu vou mostrar esse chapéu lindo Que tá escrito meu nome Glau Duarte Olha isso, gente Que coisa mais linda Fez, olha Ai, tá combinando com esse look aqui, ó Amei, amei, amei Fez, ó Então veio chapéu Escrito Glau Duarte Foi o meu amigo Rafa Do blog Maquiarte Que fez E daí veio uma cestinha Eu já tirei os produtos aqui de dentro Pra adiantar Essa cestinha aqui Com certeza eu irei usar Para guardar Coisas aqui Do cantinho, tá Então vamos lá Que eu sei que vocês devem estar meio curiosos Pra saber o que a Feza lançou De pele, tá, gente Bom, vamos começar então Com o Fix Make Que é o fixador de maquiagem Daqueles convencionais Ele dá um efeito Prologador Toque seco E perfume agradável Tem 150ml Tá A Feza também lançou Dois produtos de pele Que é o sabonete mousse De limpeza facial Ele revitaliza É antioxidante Removedor E hidratante, tá Esse sabonete aqui E eles usaram também Água termal Que ela calma E refresca a sua pele Ela é revitalizante Fortificante Ação refrescante E hidratante Então tem 150ml Também, tá, gente Achei que é barra É bem pesada a embalagem Bem geladinha Isso aqui, gente Ai, deve ser barra Bom, a Feza também lançou Vários produtos aerosol Pro corpo e pro rosto Então aqui a gente tem O iluminador corporal Em quatro versões, tá É, tem ele na versão rosê Prata, dourada e bronze Ou seja, você pode aplicar Esse produto diretamente No rosto Ou no seu corpo Pra você deixar A pele mais bronzeada E mais iluminada Ele é um iluminador mesmo, tá, gente Então ele tem partículas de brilho Então sempre é importante Esse produto aerosol Pra você adistar dentro do produto E depois você aplicar, tá É, eles lançaram também Uma coisa assim que me deixou Muito intrigada Eu tô curiosíssima pra usar Eu testei lá no dia Eu gostei Que é um primer em aerosol É um primer hidratante Ele tem fácil aplicação Com válvula aerosol Ele controla a luzidade Sobre as poros e linhas De fina de expressão E ele é hidratante Feza, pelo amor de Deus Se isso aqui for bom Eu já quero litros desse negócio, tá Ele tem 100ml Porque não é 200ml, não é Feza Mas enfim, gente Primer aerosol É grande novidade Eles lançaram também Duas brumas Bruma iluminadora E fixadora Então a gente tem Uma prata E uma dourada, tá Então aquela bruma Que você finaliza a make Que ela dá aquele aspecto Mais bonito na pele Tira o aspecto de pó E é isso Feza também lançou Dois lip tints Que é o lip tint Fenza E são duas corzinhas Uma mais rosinha Outra mais vermelhinha Bem bonita a engalagem E eles lançaram também Dois produtos de Ui Que é o secante de esmalte Em spray E também o removedor De cutícula E de quebra, gente Eu ainda ganhei Essa garrafinha linda De abacaxi E vem uma mensagem linda Da Fenza Que pra mim Dentro desse Desse negocinho Que eles fizeram Com muito carinho Então Fenza Obrigado, tá E antes de eu esquecer Também eles lançaram Quatro lápis mousse Que são lápis para olhos Então tem o branco O marrom O preto E o nude E eu já estou curiosíssimo Para testar esses lápis Então Fenza Só amores Para vocês Muito obrigado Por ter mandado Essas novidades aqui E meninas Se vocês quiserem Que eu teste Tudo isso aqui Da Fenza Num vídeo só Comentem para mim Que eu quero ver O que você vai Olha lá Tá Então Fenza Só amor No coração De vocês Obrigada Beijo 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 Boa meus amores Último recebido E não menos importante Recebi essa caixa Imensa aqui Tipo Uma caixa Ela muito grande E ela veio Gente assim Mega pesada Eu não sabia De que marca que era Eu fiquei assim Eu falei Gente O que será que tem dentro Essa caixa tão grande Bom Eu recebi Vários Glitters Vários Splays Ai gente É muita coisa Coloridos Tudo pra cabelo e corpo Tá E é dessa marca Vou deixar essa grandeza Aqui pra vocês Senhor preço E S-N-Y-M-A-N-I-O-F É o Instagram deles Tá Vou deixar aqui na tela Pra vocês Bom Vou começar mostrando Pena que eu não Abri essa caixa Gente do carnaval Senão eu tinha levado Com a mão garguar Porque eu passei o carnaval Lá né E Enfim Eu não consegui levar Mas gente Festa é o que não falta Por aqui Então Usarei nas festas E também No Réveillon No próximo carnaval Enfim Onde eu vou fazer bagunça Eu vou usar isso aqui Bom gente Veio duas Espuma De slime A original A Chebra Brasil Espuma de slime Então veio uma espuma Banânico E veio a Grud Olha que legal Eu nunca recebi isso Na minha vida Cara Tô mega curiosa Pra testar Eu vou fazer um vídeo Com vocês Testando isso daqui Tá E daí veio também A Color Fashion Que é uma tinta fluorescente De longa duração Tá Maquiagem Temporária Para cabelos Então veio Eu acredito que A cor da tampa Seja a cor do produto Tá Então Esse aqui é o lilás E esse aqui é o verdinho Ó Tá E vocês acham Esses produtos aqui Gente Nessas lojas Nessas lojas De festas De artigos De decoração Na 25 de março É muito fácil de achar Então corre pra lá E compre Gente Ó Veio também A tinta display Para cabelos Que é a Color Fashion Maquiagem capilar temporária Eu também creio Que Seja na cor Da tampa Tá Então a gente tem O verde Bem verde Que é diferente Desse aqui Que é o verde fluorescente Ó E veio Um azul Tá Então Essa aqui É a linha Color Fashion Tá Bom Veio também Dois enormes Enormes Que é A espuminha colorida Que é o azulático De versão grande Gente Esse aqui deve ser muito legal E veio essa aqui também Que ela tem um bico Assim ó Bem top Que é a Super Rider Que tem fragrância De limão Cheirosos Flocos de neves Que divertem Gente Deve ser muito legal Isso aqui Eu vou fazer Um vídeo em breve Pra vocês Bom Veio esse aqui também Que é a Serpentina Eles vêm até Dois metros e meio De distância Olha que legal Também é Tipo essas espuminhas Assim pra você brincar Olha que legal Gente Achei muito bacana Tem uma amarela E uma verde Tá E veio Três glitters Dois dessa coleção Glitter Fashion Ó Um branco E um azul E esse aqui é pra corpo e cabelo Tá Glitter em spray Gente Achei maravilhoso Esse aqui E o último Que é o glitter Também Ele é o Glowing Cabelo e corpo A força da cor Com o brilho Precioso do glitter Dois em um Tinta líquida Fluorescente Mais glitter Olha só Azul Achei mara Gente Obrigado Vocês aí Que lembraram de mim Nesse carnaval Eu vou amar Testar os produtinhos De vocês Eu quero fazer um vídeo Bem engraçado Testando todos esses produtos E não para de chegar A mensagem Nesse whatsapp É minha gente Olha isso Tanta coisa Que vai chegando aqui Então finalizo o vídeo Assim Perguntando pra vocês E não esqueça de comentar O que você quer mais Ver de resenha Gente Aqui Que eu tenho certeza Que vocês vão Adorar esses produtinhos E me siga lá no Instagram Também Que é pra você ver Com mais detalhes Cada produtinho desse Que eu às vezes faço Swatch por lá E por aqui Não dá tempo de fazer Senão o vídeo Fica muito longo E os stories Eles vão sumindo E daí Não rende a paciência De vocês Bom é isso É um bonito vídeo Compartilha com as amigas E vamos que vamos Que teremos mais vídeos Essa semana Um beijo pra vocês Um beijo pra todas as marcas Que sempre mandam Coisinhas pra mim É muito amor no coração Que Deus abençoe muito A vida A empresa de vocês E é isso Tchau meus amores Mua